Aleluia! 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 Jesus é o Senhor! Senhor Jesus! Muito bom estar aqui, junto com os irmãos. Mais uma vez, ressultando da vida maravilhosa do Senhor, da pessoa maravilhosa que o Senhor Jesus é. Amém! Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa maravilhosa para mim e para os irmãos também. Amém, irmãos? Amém! Senhor Jesus! Hoje nós vamos desfrutar da palavra do Senhor. Amém! Nós já começamos e vamos dar, irmãos, continuidade. E que realmente esse falar do Senhor, ele possa operar na minha vida e também na vida dos irmãos. Amém! Senhor Jesus! Amém! Nós estamos aqui para falar do Senhor. Amém! Nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Amém! 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 E o tema da palavra de hoje é o que, irmãos? Jesus é a luz do mundo! Jesus é a luz do mundo! Senhor Jesus! Jesus é a luz do mundo! É um tema maravilhoso. É um tema que nós podemos, irmãos, desfrutar bastante desse tema. Jesus é a luz do mundo! Jesus é a luz do mundo! Olha que maravilha! Olha que revelação! Amém! Saber que não é aquele sol, somente um sol que brilha. Mas é Jesus que brilha! Amém! É Ele, irmãos, que sustenta todas as coisas, né? Nas suas mãos. Aqui diz o que, irmãos? Vamos ler mais uma vez com o Espírito forte. Amém! Apocalipse, irmãos, esse versículo maravilhoso que nós lemos. Amém! Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler com o Espírito forte. Amém! Amém! Vamos todos. Amém! Dia a 9 direita, sete estrelas. E da outra saia, uma espada, e espalhada de dois tubos. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Amém! O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Amém! Senhor Jesus! Senhor Jesus, deixa eu ver o rosto que está brilhando aqui hoje, deixa eu ver os rostos que estão brilhando aqui hoje, todos estão brilhando, todos estão brilhando, olha quanto rosto brilhando, olha o rosto daquele irmão lá no fundo, como brilha, Senhor Jesus, olha o rosto de Edson quando brilha, aleluia, isso irmãos é algo maravilhoso, o rosto de Silva nem se fala, Senhor Jesus, que rosto lindo, Senhor Jesus, irmãos isso é algo maravilhoso, desfrutarmos a vida da pessoa que o Senhor é, é muito bom, e somente isso irmãos, não precisa mais, o que é que nós mais queremos? A lei da palavra do Senhor, quando nós recebemos a palavra do Senhor, nós recebemos irmãos o próprio Jesus, e isso irmãos nos basta, basta para você? Basta também para mim, então irmãos, aqui diz que havia na mão direita do Senhor, faça assim com sua mão, a sua mão direita, na mão direita do Senhor, Havia sete estrelas, na mão do Senhor, havia o que irmãos? Sete estrelas, agora olhe para a sua mão, e imagine a mão do Senhor, e em cima dessa mão, sete estrelas, Imagine sete estrelas irmãos, em cima da sua mão, agora eu quero dizer para você, que essa estrela é você, amém, nosso Senhor Jesus, Essa estrela é você, amém, irmãos, nós somos estrelas, e precisamos estar na mão do Senhor, Senhor Jesus, Nós somos estrelas, e precisamos estar, irmãos, sobre as mãos do Senhor, porque, irmãos, no Senhor, tudo subsiste, Então, se nós somos essas estrelas, e estamos, irmãos, nas mãos do Senhor, como diz aqui, nós estamos, irmãos, nas mãos de uma pessoa, Que da sua boca, sai o que? Uma espada, afiada, e o seu rosto brilha como o sol, irmãos, eu quero dizer para vocês nesta noite, Como eu já falei, que nós somos essas estrelas, mas eu quero dizer mais uma coisa, nós precisamos brilhar, amém, Nós precisamos brilhar, nós não podemos, irmãos, ser meras estrelas, nas mãos do Senhor, mas nós precisamos, irmãos, ser estrelas que brilham, Amém, eu preciso ser uma estrela que brilha, você também precisa ser uma estrela que brilha, então, eu vim aqui hoje para dizer que vocês são estrelas, Amém, e estão nas mãos do Senhor, e precisam brilhar, você vai brilhar? Amém, precisamos brilhar, porque, irmãos, uma estrela que brilha no céu, É uma estrela que faz a diferença, uma estrela que brilha no céu, irmãos, é uma estrela, é virásio, que faz a diferença, Uma estrela, irmãos, que não brilha no céu, não faz diferença, porque o céu, ele não vai ficar iluminado, Com estrelas apagadas, mas ele vai ficar iluminado, iluminado, irmão, com estrelas acesas, estrelas que brilham, Senhor Jesus, Amém, e eu fiquei impressionado, essa semana, irmãos, com essa literatura, que nós estamos ali em Feira de Santana, desfrutando, Todas as sextas-feiras, nós desfrutamos dessa literatura espiritual maravilhosa, que quer dizer o quê? O viver cristão nos tempos finais, né, o viver cristão nos tempos finais, nós estamos, irmãos, desfrutando dessa riqueza, Não é, irmãos, somente palavras escritas no papel branco, mas são palavras maravilhosas, que saem diretamente da boca de Deus, Amém, da boca dos profetas, dos apóstolos, e essa literatura, irmãos, chegou até a cada um de nós, Ela é acessível a cada um de nós, e nós ali em Feira, todas as reuniões de GFCM, nós desfrutamos dessa literatura maravilhosa, E nós conseguimos, irmãos, tocar na pessoa que o Senhor é, Senhor Jesus, Amém, mas todos nós precisamos, irmãos, Estar desfrutando dessa vida que o Senhor é, então eu pedi dez literaturas dessa, Fez o pedido de dez literaturas dessa aqui, e quando chegou, não deu para todos os irmãos, eu achei que iria ser muito, E na realidade não deu para todos os irmãos, né, todas as dez literaturas os irmãos pegaram, Agora está vindo o novo lançamento, eu pedi quinze, né, eu sei que também não vai dar, mas, né, a gente vai trabalhando dessa maneira, Então, irmãos, aqui, nós também vemos estrelas, e essas estrelas parecem que, é, estão no céu, e elas estão brilhando, Não parece que elas estão brilhando? Sim! Elas estão brilhando, elas estão brilhando, irmãos, mas o que é que eu quero dizer com tudo isso? Algo, irmãos, que me impressionou essa semana, foi ver que essa literatura conseguiu, ali, entrar no Projac, Projac? Na Rede Globo, e essa literatura, ela foi parar, ali, nas mãos de Fátima, né, no seu programa, Então, o que me impressionou foi essa literatura, irmãos, quebrar todas as barreiras, Que é de entrar naquele lugar, e ir parar nas mãos daquela mulher, né, Fátima, onde, ali, ela apresenta, ali, o seu programa, Então, essa literatura, irmãos, parou, foi parar dentro daquele programa, isso é algo esplêndido, irmãos, isso é algo maravilhoso, Mas, o que mais me impressiona, irmãos, que essa literatura, ela não estava lá por acaso, Ela não estava numa partilheira, ela não estava em cima de uma mesa, ali, embaixo de outros livros, ou em cima de outros livros, Ela não estava ali por acaso, o que mais me impressiona, irmãos, é o seguinte, é que eu falei para os irmãos, que nós somos estrelas, E nós precisamos estar nas mãos do Senhor, irmãos, vemos aqui sete estrelas da mão do Senhor, Em Apocalipse, nós vemos que essas sete estrelas, são os sete anjos, que são os anjos das sete igrejas, né, São sete anjos, essas sete estrelas, são os sete anjos das sete igrejas, e anjo, irmãos, quer dizer mensageiro, Ou seja, houve ali um mensageiro, que pegou essa literatura, e levou, e entregou diretamente nas mãos daquela mulher, Então, já que nós somos hoje estrelas também, precisamos brilhar, isso quer dizer que também nós somos mensageiros de Deus, Você é um mensageiro de Deus, e como mensageiros de Deus, nós precisamos de nos propagar o Evangelho, Como mensageiros de Deus, estrelas que brilham, nós precisamos pregar o Evangelho, propagar o Evangelho, E levar também, irmãos, paz para as pessoas, então você como mensageiro, precisa o que? Levar paz para as pessoas, Senhor Jesus, mas irmãos, isso não pode ficar somente em palavras, isso precisa se tornar prática, na minha vida, e na vida de cada um dos irmãos, Os irmãos, de fato, precisam ser uma estrela, os irmãos precisam brilhar, e os irmãos precisam ser mensageiros, Pessoas de Deus, pessoas que propagam o Evangelho, e que levam realmente vida para as pessoas, paz para as pessoas, graça para as pessoas, E é disso que hoje o mundo precisa, é disso que hoje nós estamos precisando, Senhor Jesus, Nós vemos, irmãos, que no mundo lá fora, não há paz, o mundo lá fora não há paz, então nós precisamos saber de uma coisa, Se o mundo lá fora não há paz, na vida da igreja, precisa haver paz, na minha vida, irmãos, e na sua vida, precisa haver paz, Irmãos, no meu casamento, precisa haver paz, na vida dos filhos, dos irmãos, precisa haver paz, Senhor Jesus, Na vida, irmãos, os nossos familiares, também precisa haver paz, Senhor Jesus, e nós somos essas pessoas que precisam propagar a paz entre as pessoas, Nós somos esses mensageiros que de fato precisamos propagar paz para as pessoas, Senhor Jesus, e não adianta aqui nós ouvirmos uma palavra, Como eu já falei, e não viver essa palavra, ou então viver algo aqui dentro do nosso local de reuniões da igreja, ou então brilhar aqui dentro do nosso local de reuniões da igreja, E quando sai daqui para fora, não brilhar mais, sai daqui, né, brilhando, e chega lá fora, se apaga, entra aqui de novo, brilha, chega lá fora, se apaga, Senhor Jesus, Você quer isso para você? Não, o que é que você quer então? Amém, você quer o que? Brilhar, Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos, nós precisamos brilhar, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Vamos pegar aqui, João, capítulo 8, João, capítulo 8, ó Senhor Jesus, João, capítulo 8, Senhor Jesus, Senhor Jesus, João, capítulo 8, quem pegou diz amém, amém, vamos lá então, o versículo 12, todos, de novo, diz a palavra de Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas levas, pelo contrário, terá a luz da vida. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, irmãos, isso também me chama bastante atenção, em Apocalipse nós vemos que nós somos estrelas, e que precisamos brilhar, Aí vem João, irmãos, e nos fala, que o Senhor, ele é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas, mas ele diz, pelo contrário, terá a luz da vida. Você quer ter a luz da vida? Amém. Então precisa seguir o Senhor. Amém. Quem quer ter a luz da vida, precisa seguir o Senhor. Senhor Jesus. Mas voltando, irmãos, no versículo, algo que me impressiona também, de novo, de novo. Quantas vezes os irmãos já não ouviram esse versículo? Quantas vezes, Cássio, você já não ouviu esse versículo? De novo você está ouvindo esse versículo? Senhor Jesus. Amém. Nós já ouvimos, irmãos, esse versículo várias vezes, mas de novo nós estamos ouvindo. Senhor Jesus. Amém. E lindo, irmãozinho, orando esse versículo, eu me lembrei da época que eu estudava, quando ainda era menino, era molequinho. E ali eu fui para a quarta série. Na quarta série, irmãos, eu perdi o primeiro ano, Cássio. Perdi o segundo ano. Nossa. Perdi o terceiro ano. Perdi aqui. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Será que o próximo eu vou perder? Eu já estava pedindo misericórdia ao Senhor. Eu falei, quão atrasado eu estou. Tem a luz assim, Cássio? Tem. Senhor Jesus. Então, irmãos, repetir o ano, três vezes, três anos na realidade, repetir o ano. E lendo esse versículo, Senhor Jesus, aí o Senhor falou, de novo. De novo. Aí eu me lembrei, Senhor, repetir o ano, três anos consecutivos, como é que chama? Consecutivos. Consecutivos. Repetir o ano. Aí eu parei para pensar, irmãos, perdi o primeiro ano. Perdi o segundo ano. Perdi o terceiro ano. Aí eu fui pensar, mas o que eu estudei no primeiro ano, eu também estudei no segundo ano. E o que eu estudei no segundo, eu também estudei no terceiro. Então, o que me leva a perder de série três vezes? Ou seja, três anos. Sendo que a mesma matéria que eu vi no primeiro ano, eu vi no segundo ano e também vi no terceiro ano. O mesmo tema, ou seja, o mesmo falar, eu vi no primeiro, no segundo e no terceiro. O que é que me leva a perder de série? Irmãos, o que me levou a perder de série foi falta de atenção. Foi muita falta de atenção. Porque perder o ano, três anos consecutivos, irmãos, é falta de atenção. Então, irmãos, aqui diz, de novo, lhes falava Jesus, dizendo. Irmãos, o Senhor, todos os dias, Ele fala conosco. E nós, irmãos, não mudamos. Irmãos, eu estudei a primeira, a segunda, a terceira, o terceiro ano. E não mudei. Foi culpa do professor? Não. Irmãos, me respondam, foi culpa do professor? Não. Não foi culpa do professor. E também não foi um professor só. Foi professores. Aí eu pergunto para os irmãos, se nós não mudamos hoje, é culpa do Senhor? Não. Não é culpa do Senhor. Nós não mudamos, irmãos, por falta de atenção. Nós não mudamos, irmãos, porque nós não queremos. Mas a partir do momento que nós quisermos mudar e ter mais atenção com a palavra do Senhor, aí nós vamos mudar. Amém! Aí nós vamos mudar. Amém! Senhor Jesus! Amém! Aí, irmãos, nós vamos mudar. Enquanto nós não mudarmos, de novo, lhes falava Jesus. De novo, lhes falava Jesus. Sempre você vai ouvir o falar do Senhor. No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, até você passar de série. O Senhor vai falar com você. Amém! E não adianta você dizer de novo essa palavra. De novo, eu já ouvi isso. O alimento diário, de novo essa palavra. Irmãos, se eu estou ouvindo mais uma vez esse falar, foi porque eu não passei de série. Eu preciso estudar tudo novamente para ver se eu mudo as minhas opiniões, a minha mente e agora passe de série. Ou seja, eu, irmãos, preciso ouvir o falar do Senhor. E esse falar precisa, irmãos, haver uma reação na minha vida. Precisa ter uma reação na minha vida para que a minha vida mude. Amém! Senhor Jesus! Amém! Você quer que a sua vida mude? Amém! A sua vida, irmãos, já mudou! Amém! Senhor Jesus! Amém! A sua vida já mudou. Porque nós já passamos de série. Amém! Nós já estamos, irmãos, passando de fase. Todos os dias é uma fase. Todos os dias é uma luta. E todos os dias nós vencemos. Amém! Senhor Jesus! Amém! De novo! Isso é algo maravilhoso. Amém! Todos os dias nós vencemos. Mas o Senhor quer que, de fato, a palavra do Senhor que é dita todos os dias na reunião, sutefeito na minha vida, na sua vida também. Amém! Senhor Jesus! Amém! Então, enquanto isso não acontecer, irmãos, o Senhor vai falar. Se Ele não fala hoje, Ele fala amanhã. Se Ele não fala amanhã, Ele fala depois. Mas, na realidade, todos os dias Ele fala. Muitas vezes é eu que não estou ouvindo. Mas falar Ele está falando. Então, irmãos, o que era que Ele dizia também? O que é que diz mais adiante? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, irmãos, Jesus, Ele é a luz da vida. Amém! Jesus é a luz da vida. Amém! Senhor Jesus! Amém! Você está tendo hoje a oportunidade de receber na sua vida a luz da vida. Amém! A luz da vida está em vocês hoje aqui. Amém! É por isso que tem tanto rosto brilhando aqui. Amém! Tanto rosto que está brilhando. Senhor Jesus! Amém! Brilha, Senhor! E precisa, irmãos, essa luz precisa brilhar a cada dia. Amém! Como eu falei, não é brilhar hoje e não brilhar amanhã. Não é brilhar aqui dentro e chegar lá fora e não brilhar. Isso não é mudança. Senhor Jesus! Amém! Isso não é mudança. Mas mudança é você brilhar aqui dentro e brilhar lá fora também. Amém! É você brilhar aqui dentro e brilhar dentro da sua casa também. Amém! Irmãos, nós precisamos brilhar dentro do nosso banheiro. Nós precisamos brilhar dentro do nosso quarto. Nos lugares que ninguém nos vê, Vilásio. É Vilásio. Nós precisamos brilhar. É nos lugares que ninguém nos vê. São esses lugares que nós precisamos brilhar, Jasson. Não é querer brilhar aqui dentro do local de reuniões ou lá fora. Não! Precisa começar do lugar que ninguém nos vê. Só Jesus vê. Amém! Senhor Jesus! Amém! Não é assim que o Senhor fala? Quer orar? Entre ali também no seu quarto. Né? Ou seja, não é preciso. Você tá aquele negócio todo na rua ali. Não! Entra no seu quarto e ore. Não é necessário que as pessoas vejam, mas que o Senhor veja. Amém! Não é necessário que as pessoas vejam a mudança, mas que o Senhor veja. Amém! Se o Senhor vê a mudança, as pessoas também vão ver a mudança. Amém! Amém! O Senhor já está trabalhando em nós. Ele já está mudando a nossa vida. Mas Ele precisa completar a obra, irmãos, que Ele já começou. Então, aqui diz que Ele é a luz do mundo e quem o segue não andará nas trevas. Então, irmãos, se nós estamos andando juntos com o Senhor, nós não estamos em trevas. Mas nós temos a luz da vida. Amém! Nós temos a luz da vida. Amém! Então, o Sol, irmãos, outra coisa. Nós vemos a tecnologia hoje como está avançando. Nós vemos a energia solar. Um exemplo. Nós vemos a energia solar. Tem as placas e também ali tem algumas baterias que absorvem a energia do Sol naquelas baterias ali. Se eu não me engano, eu não entendo muito disso. Mas as placas recebem aquela luz do Sol e aquela luz do Sol transfere energia para aquelas baterias que tem ali de 100 amperes, de 100 amperagem ou mais amperagem. Porque são baterias grandes. Irmãos, essa placa solar sou eu e você. Amém! A bateria, irmãos, é o Espírito. Amém! Quando você recebe a luz do Sol na sua placa está transmitindo energia para a bateria para o seu Espírito. Amém! E aí você consegue brilhar! Amém! Isso é muito bom! Amém! Você consegue brilhar. Isso é algo maravilhoso. Amém! Você recebe a luz do Sol na sua placa e ali a energia vai para a bateria e você ali agora consegue brilhar. Amém! Irmãos, isso é algo maravilhoso. Mas eu digo para você a sua bateria precisa ser de 100 amperes. Amém! De 200 amperes. Amém! Para que você consiga, irmãos, absorver o maior número de energia solar. Amém! Para que você consiga brilhar. Amém! Para que você consiga brilhar mais, evangelhado. Amém! Senhor Jesus! Amém! Os pais precisam transmitir luz para os filhos. Verdade! Hoje em dia, irmãos, a palavra nos ensina que o mundo jaz no maligno. Jaz quer dizer descansa. Então, o mundo já está descansando, irmãos, no maligno. Está conformado com todas essas coisas que estão acontecendo. Então, se você não ser luz para o seu filho, o seu filho com certeza vai buscar luz em outro lugar. Fora da sua casa. E essa luz ele não vai encontrar. Ele vai encontrar as trevas. Verdade! Você precisa ser luz para o seu filho. Por mais grande ou pequeno que ele seja. Não importa. Não importa o tamanho. Mas você precisa dar testemunho. Né? Senhor Jesus! Amém! Como é o nome do seu pai, Jefferson? Amém! Sim? Newton! 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 Ele precisa ser luz. E olha o tamanho do filho que ele precisa transmitir essa luz. Não importa, irmãos, o tamanho. O tamanho, não importa o tamanho. Mesmo o Jefferson tem esse tamanho todo. Ainda assim, ele precisa estar transmitindo luz para Jefferson. Porque Jefferson pode ter alguma fraqueza dentro dele. E por não receber essa luz do seu pai, da sua mãe, ele pode querer buscar outra coisa. Então, isso é para mim e isso também é para os irmãos. Amém! Os pais precisam ser luz para os filhos. Amém! A esposa precisa ser luz para o esposo. Amém! O esposo precisa ser luz para a esposa. Amém! Senhor Jesus! Amém! A nossa casa precisa brilhar. Amém! A nossa casa precisa brilhar. Amém! Senhor Jesus! Amém! Na escola precisa, irmãos, brilhar. Precisa ter luz na escola. Precisa ter luz no nosso trabalho. Senhor Jesus! Amém! Então, irmãos, quem segue Jesus não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz na frente. Senhor Jesus! Amém! Aqui, irmãos, ele diz, eu sou a luz do mundo. Senhor Jesus! Amém! Ele diz, eu sou a luz do mundo. Mateus capítulo 5. 1, 2, 2. Os irmãos estão entendendo? Amém! Mateus capítulo 5. Senhor Jesus! Amém! Mateus capítulo 5. Senhor Jesus! Amém! Vamos ler todos o versículo 14. Diz o que, irmãos? Vós, que sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas com velhador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, dê-lhe também a vossa luz de anjo dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E glorifique-o a vosso Pai, que estás nos céus. Desses três versículos aqui, eu já posso parar. Desses três versículos aqui, eu já posso parar. Mas, olha só. De tanto, irmãos, você receber a luz do Senhor, de tanto você, agora, seguir o Senhor, você não anda nas trevas, mas você tem a luz da vida, e você continua recebendo a luz do Senhor. Aí, irmãos, vai chegar ao ponto em que o Senhor, Ele vai sim continuar sendo a luz do mundo. Mas, vai chegar ao ponto em que Ele não vai dizer, eu sou a luz do mundo. Mas, vai chegar a esse ponto aqui que Ele vai dizer, irmãos. Mais uma vez, só um peito desse versículo, ok? Vós sois a luz do mundo. Diga para o Senhor, você é a luz do mundo? Você é a luz do mundo. Aleluia. Você é a luz do mundo. Vai chegar ao ponto que o Senhor não vai dizer mais, irmãos. Eu sou a luz do mundo. Mas, Ele vai dizer, você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Porque, irmãos, de tanto você receber a luz do Senhor, a palavra do Senhor, você agora foi conformado à imagem e à semelhança do Senhor. Você recebeu a luz do Senhor. Então, quando você recebe essa luz, você também brilha, irmãos. Como o Senhor brilha? Então, Ele aqui agora, ou seja, Mateus, Ele nos revela algo que é, nós somos a luz do mundo. Agora, nós somos a luz do mundo. É por isso que nós precisamos transmitir essa luz. Fazer com que essa luz brilhe em todos os lugares. Senhor Jesus, começa, irmãos, da nossa casa. A igreja é em casa. A igreja não é aqui. A igreja é em casa. Ou seja, quando eu estou em casa, eu sou a igreja ali. Tudo começa da lei. Tudo começa de casa. Eu preciso ser essa luz na minha casa para a minha esposa. Ela também precisa ser essa luz na minha casa para mim. E essas duas lâmpadas, irmãos, vai conseguir iluminar a casa. Todos os cômodos da casa. Não vai haver trevas ali. Mas só vai haver luz. Amém. Você quer a luz na sua casa? Amém. Então, você precisa ser luz lá. Amém. Você precisa ser luz lá. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, de tanto receber a luz do Senhor, a palavra, Ele vai dizer. Olha, você agora é a luz do mundo. Você agora é a luz do mundo. Então, irmãos, um candeeiro não pode estar debaixo do alqueiro. Não pode estar embaixo da mesa. Né? Mas o candeeiro foi feito para ficar em cima de algum lugar, para iluminar os lugares. Então, se eu sou luz, se os irmãos é luz, os irmãos não podem estar escondidos. Amém. Os irmãos não podem estar escondidos. Amém. Os irmãos precisam estar à vista das pessoas, iluminando as pessoas. Senhor Jesus. Amém. Nós não podemos, irmãos, nos esconder como luz. E mesmo que venhamos sendo luz a nos esconder, as pessoas vão nos ver. Porque há uma chama em nós. Senhor Jesus. Amém. Mas também, né? É vice-versa. Se nós queremos ser luz, nós vamos ser luz. Mas se nós não buscarmos isso, nós vamos ser uma luz só que apagada. Né? Uma luz que não brilha. E uma luz que não faz diferença. Né? Como falei, não há. Se uma estrela não brilhar no céu, ela não faz diferença. E se nós somos uma luz que não brilha, também não faz diferença. Que as pessoas não, não vai nos ver. Nós não vamos ser pessoas ali que chegam no ambiente e é percebido como luz. Ou seja, eu já entrei em diversos lugares que as pessoas olham para mim. Ou seja, é a minha experiência e também a experiência dos irmãos. Os irmãos. Pronto. Quem aqui já chegou em determinado lugar e uma pessoa chegou e falou. Você é evangélica? Já chegaram e falaram para vocês? Para alguém aqui? Amém. Já chegaram para vocês e falaram. Eu? Mas você é diferente. Já falaram para vocês isso? Amém. Amém. É a luz do Senhor. É a luz do Senhor em você. Amém. É a luz do Senhor em você. Então, ali você está fazendo diferença. Mas se você não brilha, ninguém percebe. Você não faz a diferença. As pessoas vão ver. Você ali simplesmente vai ser uma pessoa como outra qualquer. Qualquer. Mas se você brilha, irmãos, é algo totalmente diferente. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, eu não quero ir mais adiante. Eu vou parar por aqui. E que o Senhor seja conosco. Amém. E que o Senhor seja com os irmãos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, só lembrando, irmãos. Lá em João, o Senhor diz, eu sou a luz do mundo. Mas aqui, Mateus nos revela dizendo, vós sois a luz do mundo. Diga mais uma vez para o seu irmão. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Olha o que. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Aleluia ao Senhor Jesus. Você é a luz do mundo, irmãos. Amém. Você é a luz do mundo. Diga, se alguém te segue, também não andará nas trevas. Se alguém te segue, também não andará nas trevas. Amém. Amém. Diga, pelo contrário. Diga para o seu irmão. Pelo contrário. Pela luz da vida. Pela luz da vida. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a luz do Senhor está em cada um de vocês. Amém. Que possamos desfrutar dessa palavra. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Nós estamos agora também, creio que os irmãos estão entrando, né, agora com um novo que os irmãos estão entrando, né, agora com um de vocês.